Música O Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo está quase pronto com investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento vai ter estrutura de ponta que será usada para o treinamento de atletas para os Jogos Rio 2016. A inauguração está prevista para este ano. Márcia mostra com orgulho a medalha que ganhou este ano nos Jogos Parapanamericanos de Toronto. A paranaense fez parte da delegação brasileira e teve o melhor desempenho no halterofilismo na história dos Jogos. Ela fez questão de conferir o andamento das obras do Centro Paralímpico Brasileiro, que já saiu quase todo do papel e vai servir para o treinamento de atletas para os Jogos Rio 2016. Esse é o sonho de todas as modalidades, né? É ter um centro de treinamento, é ter um lugar completo para você treinar, sem precisar ficar carregando material, carregando equipamento. Esse centro aqui era o nosso sonho, entendeu? E que agora está se tornando realidade. 97% das obras aqui do centro já estão concluídas, ou seja, tudo isso que lembra canteiro de obras é coisa do passado. O que importa mesmo é esse cenário aqui, onde os atletas vão se preparar para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. A estrutura vai abrigar a prática de 15 modalidades paralímpicas. A construção começou em dezembro de 2013. Os investimentos são do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Quase 265 milhões destinados às obras, 145 milhões do governo federal e 120 milhões do governo estadual. Outros 24 milhões serão destinados para a compra de equipamentos, 20 milhões de recursos federais e 4 milhões estaduais. Nós nunca tivemos uma geração tão forte de atletas, nós nunca tivemos tanto apoio, nós nunca tivemos oportunidade de ter uma Paralimpíada em nosso país como a gente vai ter ano que vem. E esse centro vem para coroar, né? E esse é um centro que fica. Os Jogos vêm, os Jogos vão passar. Mas esse centro vai ficar. Isso aqui se pretende perene. Se pretende permanente para que atletas que vão para o Rio, que vão para Tóquio, e atletas que não vão para uma Paralimpíada, atletas que vão aqui se desenvolver, conhecer as modalidades, se espelhar nos grandes ídolos. Então, a gente está na melhor fase até agora. Esse centro certamente vai propiciar fases ainda melhores no futuro. O nadador Daniel Dias voltou com nada mais, nada menos que oito medalhas de ouro dos Jogos de Toronto. Já acostumado com vitórias, acredita que o centro vai ajudar principalmente a nova geração de atletas. O que a gente precisa no esporte é investir na base, é investir nessa molecada que está começando, que pode ser que tenha um moleque ou outro que venha a surpreender no próximo ano, mas a gente sabe que não acaba em 2016. 2016 é apenas mais uma Paralimpíada, é claro que é o grande objetivo, que é em casa, mas tem 2020, 2024. A instalação é dividida em cinco setores. Tem quadras, ginásios, parque aquático, pista de atletismo e centro de pesquisa. Tudo com acessibilidade garantida. Esses cinco grandes níveis, eles são todos eles interligados internamente através de rampas, acessíveis, atendendo a norma, e elevadores também que interligam todas elas. Além disso, a gente tem uma rua externa que permite o acesso para todos esses cinco níveis. Você ter um lugar para treinar e reunir o grupo que provavelmente irá representar o país na Paralimpíada do próximo ano é algo muito bom para que a gente possa realmente, a gente tem uma grande opção de ficar em quinto lugar no quadro de medalhas. A gente sabe que não vai ser fácil, mas o centro veio somar muito a isso e a gente acredita que com esse centro as coisas podem ser possíveis. E aí E aí